Música Shampoo, condicionador, máscara e fluido, para tirar o amarelado. A Aspa sempre inova com os seus produtos, com lançamentos para trazer facilidade e qualidade para a mulher brasileira. A Rose Giocardes, que é a CEO da Aspa, aqui conosco. Rose, é um prazer estar aqui, podendo falar do que você desenvolve aí. Mais um ano, né? Mais um ano, é verdade. Como é que é trabalhar essas novidades, Rose? Fazendo com que o louro é louro e não é amarelo. Isso é uma coisa que preocupa muito as mulheres. Olha, é uma tendência, né? Hoje, como sempre, muitas mulheres querem ser loiras. Só que a pessoa que faz muitas luzes, muitas mechas, acaba que depois de umas 3, 4 semanas, o cabelo tende a ficar amarelo e às vezes até laranja. E isso aborrece demais quem faz esse tipo de trabalho. Então, é uma tendência mundial e a gente está trazendo agora uma grande novidade, porque a gente está fazendo um shampoo e um condicionador em aerosol. Isso ninguém tem. São duas mousses excepcionais. Você lava o cabelo com uma mousse e depois você condiciona o cabelo com uma outra mousse e você coloca a máscara, que também é uma mousse, para fazer o quê? Voltar o teu cabelo a ter aquele tom loiro acinzentado, que é o que a mulher realmente gosta. Esse produto, a tendência de ter mais um produto, como é o caso da máscara, você está inovando isso também? Sim, a gente vai trazer um hairspray, que ele vai dar uma clareada acinzentada no cabelo, assim, rápido. Aquele é para emergência, emergência mesmo. É para quem não pode lavar, condicionar, colocar a máscara. A pessoa está com um problema na hora, ela quer resolver, ela vai sair aqui e quer resolver na hora. Então, esse hairspray ainda eu não trouxe para a feira, mas ele vai estar nas prateleiras das melhores lojas dentro de mais ou menos uns 20 dias. O shampoo, ele também tem o efeito de ser uma destringente, né? Para limpar as raízes e o bulbo dos rios de cabelo. Isso. E uma coisa legal é que ele não espuma. Muitas pessoas vão estranhar isso, aí pensam, poxa, mas esse shampoo que não espuma não vai limpar. Mas ele limpa perfeitamente. Eu mesma estou usando o produto, a gente vem testando na empresa já há muito tempo e o produto é sensacional. Ele não espuma e limpa. É legal. Bom, a Aspa é uma empresa que tem uma tecnologia de desenvolver produtos em aerosol. O shampoo, sem lavar, esse é um produto que revolucionou também e faz muito sucesso. É, ele é um top five da gente já há muito tempo, né? A gente tem, inclusive, ele em duas versões, que é esse aqui, que é o mais antigo. E esse que a gente lançou tem uns dois anos, a base de manga, ele dá uma sensação de maciez no cabelo, de limpeza. Ele faz também, para pessoas que têm pouco volume, ele dá um volume no cabelo, né? E cada ano esse produto cresce. E a gente achava que ele era um produto de inverno, porque a pessoa lava menos o cabelo no inverno. Mas ele é um produto para o ano inteiro. A gente vende sempre. Ele é prático? Ele é fácil de aplicar? Muito fácil. Você aplica na raiz. Dentro do carro você pode fazer? Pode, pode. Uma vez que você tem uma toalha limpa com você, porque você aplica no cabelo seco, passa uma toalha para tirar o excesso. Depois, conforme você vai escovando o cabelo, ele vai levando para as pontas e vai limpando. Deixa a raiz completamente limpa. Por pelo menos mais uns dois ou três dias, dependendo do cabelo. E o Colorifique? O Colorifique, olha, o Colorifique, nossa, é um produto maravilhoso. A gente já tinha ele na versão dos castanhos, preto para os castanhos. E depois de muitos pedidos, inclusive pelo nosso site, pelo nosso 0800, nós estamos trazendo mais quatro novas cores, que são dois tons de vermelho, um vermelho mais profundo e um vermelho acobreado. E estamos trazendo dois tons de loiro, que é o loiro cinza e o loiro claro. Também é uma correção de raízes, acontece para quem pinta o cabelo, as raízes começam a aparecer, não tem jeito. Então, se você não tiver alguma coisa como o Colorifique, você se torna escravo da pintura a cada dez dias. Com isso aqui você consegue prolongar o espaço entre a pintura do cabelo e você começa, de repente, a deixar o seu cabelo mais saudável, porque você não resseca tanto ele. E é uma coisa legal, você faz o que tem que fazer à noite, você vai lavar o cabelo e ele volta ao normal. E no dia seguinte você aplica de novo. Então, não é um produto cumulativo, você vai aplicando conforme a tua necessidade. Esse é um problema que muitas vezes as pessoas que usam muitos produtos deixam os fios de cabelo com excessos, o uso acumulativo, a pele do cabelo fica, agride a pele do cabelo. Os produtos da Aspera tem todo esse lado da sustentabilidade também, pensando na saúde dos fios de cabelo. Sempre. Até porque se você pode fazer coisas emergenciais que passam a ser só uma maquiagem, na hora que você lava, você tira, o teu cabelo volta ao normal. E fora isso, a praticidade, que eu acho que é o mais importante. A gente hoje tem muito pouco tempo. A mulher tem muito pouco tempo. Ela está ocupada com milhares de afazeres todos os dias. Então, se ela puder ter um produto que vai resolver o problema dela em cinco minutos, ela está super feliz, que é o meu caso, por exemplo. Para mim, é ótimo. A Rose desenvolve em função do que ela mesma precisa. Com certeza. Eu fico olhando todo mundo. Se eu preciso agora, eu vou fazer uma coisa para me ajudar. O shampoo a seco foi um desses. Foi, foi. Foi de tanto eu insistir. Falei, gente, a gente tem que ter um produto prático. Porque para quem viaja, é maravilhoso o produto. Muito bom. E a maquiagem? A maquiagem também está sendo muito usada. Tem crescido essa utilização de maquiagem e spray. A gente vê a maquiagem... Todo dia tem maquiagem nova no mercado. Mas maquiagem e spray até agora nenhuma. Então, a gente está fazendo um trabalho muito legal com o nosso produto. Quem usa, não troca. A gente começou com a maquiagem para as pernas, conforme o painel aqui. Ontem, a mulherada estava louca aqui. Passando nas pernas, porque tira qualquer imperfeição. A pele fica perfeita. Eu fiquei impressionado. Se tiver um vazio, uma coisa, aquilo sobe. Apesar de ser um produto que a gente já tem quatro anos no mercado, ele é sempre uma novidade. Porque sempre teve alguém que não viu, alguém que não usou, alguém que não conheceu. Então, ele continua sendo uma novidade. E é um produto, assim, sensacional. Um produto maravilhoso, de altíssima qualidade. São cinco cores para combinar com a tonalidade da pele da mulher brasileira. É um sucesso. Rose, hoje a Aspa, quantos SKUs ela tem na sua linha de produtos? Olha, contando com todas as cores, são mais ou menos 300 SKUs. Fazendo da praticidade o uso do spray em todas as situações para deixar a mulher mais bonita. E rápido, porque é importante hoje. A mulher é ativa, a mulher precisa estar indo de um lugar para o outro. Ela precisa sempre estar tendo um retoque. Fazendo uma... É fazer com que a cosmética utilize mais ou menos o que a maquiagem faz para a mulher, não é isso? Isso, isso. A gente quer que a mulher seja feliz e que ela seja feliz sempre de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente e de uma maneira com qualidade. Eu acho que isso é muito importante. A qualidade, uma coisa que você vai colocar no teu cabelo, que é a moldura da mulher. Uma coisa que você vai colocar na tua pele, é muito importante que tenha qualidade. A gente não quer colocar qualquer coisa. A gente quer escolher sempre o melhor. Rose, vocês hoje, quantos pontos de venda tem no Brasil todo? Olha, em torno de uns 2.500 pontos de venda. A gente está no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Isso. Eu quero deixar o site que está aparecendo aqui com o endereço da Aspa. Aspa.com.br. Aspa Cosméticos. Aspa. Aspa Cosméticos.com.br. Isso. Para que você que está em outro estado, em outra cidade, queira obter informações para ter os produtos, só os lançamentos e a linha completa da Aspa no seu estabelecimento, entre em contato, porque você tem distribuidor no Brasil todo. Isso mesmo. E assim, o nosso site está muito bonito, vale a pena visitar. A gente tem um acompanhamento e cada mês a gente tem mais visitantes. A gente fez agora um concurso do melhor penteado em boneca. E já temos três grandes vencedores que receberão um prêmio muito bacana no mês de dezembro. E eu acho que vale a pena. Vale a pena dar uma olhadinha nas nossas novidades. Essa interação com as redes sociais também estão dando muito certo na Aspa. Muito, muito, muito. A gente vê a Aspa em muitas mulheres. As blogueiras. As blogueiras. A gente está badalando, fazendo muito, está trabalhando, porque a gente sabe que esse é o presente e é o futuro. É onde realmente as pessoas procuram as novidades nas redes sociais. Se você me permitir, eu quero que você, nós do Radar Television, tenhamos uma oportunidade de irmos lá no Rio de Janeiro, na fábrica Duque de Caxias, para mostrar toda a eficiência do desenvolvimento, desde o seu desenvolvimento técnico até na embalagem dos produtos. Com certeza. Porque é muito legal essa tecnologia do aerosol. Porque o aerosol da Aspa, ela não tem nenhum efeito de agressão à camada de ozol. Já há muitos anos, até acho que já falei isso nesse programa, mas é bom sempre a gente repetir, a gente tem uma preocupação muito grande com a natureza, né, e afinal é o nosso planeta, é o nosso lugar onde a gente mora e a gente vai ter muito prazer em receber toda a equipe da Radar, para poder mostrar, para vocês terem uma ideia e mostrar para o público que acompanha a gente há tantos anos o que realmente a Aspa é, como é que a gente começa, de onde vem a ideia de um produto e como é que ele finalmente chega às mãos da cliente. Eu acho os produtos da Aspa, um dos produtos mais avançados tecnologicamente pela praticidade. Eu sou suspeito porque eu acompanho, a Rose sempre surpreende com coisas novas e a gente está sempre mostrando para vocês, telespectadores, das nossas coberturas das feiras de beleza. Rose, obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos estar no Rio de Janeiro agora. Você vai estar na feira de beleza, na Ré? Com certeza, com certeza a gente está lá. No centro, nós vamos estar lá também e lá a gente fala mais um pouco das novidades. Ok, um abraço a todos, obrigada mais uma vez.